Pessoal, boa tarde. Então, nós estamos com uma cachorrinha que acabou de sair do banho, tá? E nós aqui no Eurepete, a gente sempre comunica aos tutores tudo em relação ao que o animalzinho aparenta para a melhoria do bem-estar e da saúde desses animais. E essa mocinha aqui, ela está com uma coisa muito diferente que muitas vezes a gente não se dá conta para um dos nossos pets em casa, mas ela está com folículo piloso inflamado e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Animais também possuem cravos, tá? No momento a gente achou que era um cravo e agora examinando melhor a gente viu que não, tá? Esse aqui é um folículo piloso que ela está inflamado, ó. Aí é só fazer a retirada dele devagarzinho. Aquilo é como se fosse um sebinho, ó. E você faz, claro que tem que ter um médico veterinário junto, porque tem que avaliar mesmo, ver se é ou se não é. E a gente faz a retirada desse. Bem, tranquilo, tá vendo que o animalzinho não tem dor, ela não está sedada. Ela está acordada, é só ir devagar e com calma que consegue fazer a retirada desse, ó. Aí você orienta o proprietário e tudo mais em relação aos cuidados depois em casa. E já sabe que é nesse posicionamento que ela provavelmente vai ter mais um acúmulo, tá? Quando vê novamente, ela tem esse acúmulo.